Pela final sub-8 prata da Copa Fireplay de Futsal, o Union RD venceu pelo placar de 3x0 de Minacasa, o Flair. Conta pra gente como foi esse jogão que garantiu o título pra equipe de vocês. Ah, o primeiro gol foi que a gente lutou bastante passos e fez o gol. Aí o segundo foi quando me deram um passe e eu fiquei na casa do gol e fiz. E o terceiro, pra gente conseguir fazer a bola foi para os campeões e eu fui no centro da área e o gol foi para o gol de colete. Gostou da partida de hoje? Gostei. Você foi autor do segundo gol do jogo de hoje, pra quem que você vai dedicar ele? Ah, pra minha irmã, pra minha irmã e pro meu pai. Eles vieram torcer em peso aqui hoje pra você? Sim. Tá feliz pelo título? Sim. E agora, com a expectativa aí para os próximos campeonatos, dá pra levar mais taças? Dá. É isso aí. Parabéns pelo gol, pela vitória de hoje e por esse título. Bom descanso. Obrigada.